O vento balançou, meu parque em alto mar O medo me secou, me quis me acordar Mas então eu clarei ao filho de Davi Ele me escutou, pois estou a mim O vento ele acalmou, o medo me enreveu Quando ele ofendou, o mar obedeceu Não perco mais o mar, pois firme está na fé O meu parque em restar Jesus de Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento escoltar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não perco mais o mar Por ser que está na fé No meu parque em restar Jesus de Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento escoltar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá O vento balançou Meu parque em alto mar O vento me secou O vento me secou Que quis me acordar Mas então eu clarei ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou a mim O vento ele acalmou Quando o vento ele acalmou Quando o vento ele acalmou O mar obedeceu Não perco mais o mar Pois firme está na fé No meu parque em restar Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o vento me secou Ou se o vento escoltar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não perco mais o mar Pois firme está na fé No meu parque em restar Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o vento me secou Se o vento escoltar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não perco mais o mar Pois firme está na fé Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Ele me socorrerá Se o vento me secou Se o vento me secou Se o vento escoltar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Obrigado.